Peri, a periferia de Natal vista pelos olhos da arte e da cultura. Alegria é o episódio desta semana. E será com muito samba que você conhecerá a Escola Balanço do Morro das Rocas, o Grupo Histórico do Pastoril da Saudade e muito mais. Peri, a periferia de Natal como você nunca viu. Sextas, oito da noite. Reprise no sábado, às cinco da tarde. Reprise no sábado.